Mas o Alecrim também tem alguns destaques e é interessante porque sete jogadores desse elenco, além de terem sido campeões estaduais sub-20, foram também campeões profissionais na... Vai você, depois do completo. Rangel, boa bola pro Darroa, bateu, defendeu o goleiro, rebote! E aproveitando, vocês falaram que tem 20 mil pessoas assistindo a gente, entre eles estão o Gininho e o Teio, dois caras sensacionais que trabalham com a gente aqui, fazem jogo, vira e mexe com a gente na Copinha, Paulistão. Então um beijo pros dois, Juninho e Teio. Valeu, Juninho! Valeu, Teio! Olha o Juventude chegando, bola pro Pedrinho, derrubado e é pênalti! No gol, o Marcão, na perna direita, com pouquinha distância do Cauê, agora ele vem pra bola. No gol, o Marcão, partiu, Cauê, bateu! Caique, tentou pra elevação, mais um corte do Itaúan. Ninguém é de ninguém, tá valendo tudo, Guilherme Teixeira põe no chão, essa canhota pode cantar agora, hein? Pode dar no gol! Perfeito, Isa, lá bate no detalhe pra gente, em loco, lá no banco do Nicolau Alayon. Vem falta pra equipe do Alecrim, joga a bola na área. Arthur Pedro, levantou a bola aberta, tentaram de letra, na sobra, de longe! Mais um tapa. Bola pelo alto, buscando o Caique. Ele vem carregando, tem o Henrique próximo a ele. Caique quer resolver sozinho, boa! Bola pro Henrique pra sair, mais um! O Juventude se mostrou pra mim que é o time mais organizado, sendo o grupo. A gente viu o 15 nacional, foi um jogo muito legal, né? O gol da vitória do 15 já foi mais na etapa final da partida. Um jogo muito emocionante, a torcida tava muito envolvida. E agora o Juventude assume a liderança, vai ter um jogo difícil... Olha aí, olha o Juventude chegando pra mais um!